Opa aí galera, beleza? Quem fala que jogava esse produto, demorou? Neste vídeo você confere comigo as 5 manobras mais absurdas de Luan Oliveira no Battle of the Barrel. Se não já vai deixando o like, confira esse vídeo e é nóis, valeu! Na quinta colocação, Hard Flip. Esse Hard Flip rolou um game of skate entre Luan Oliveira vs Moves. Confere essa obra de arte que o Luan fez, com uma velocidade e uma técnica perfeita. Na quarta colocação, 360 Double Flip. Também foi num game entre Luan e Oliveira vs Moves, sem contar a velocidade que o Luan mandou um 360 Double Flip e ainda pegou assim no ar perfeitamente. Confere aí também no vídeo. Na terceira colocação, também no Game Contra o Moves, Switch 360 Flip Reverse. Eu defino essa manobra pela técnica, pela velocidade que o Luan pegou assim, deu um reverse muito rápido ali, você vai ver que a manobra é muito perfeita. Na terceira colocação, Switch 540. Essa manobra rolou pela primeira vez em Luan Oliveira vs Morgan Smith, quase no finalzinho do game. Depois rolou contra o Luan vs Cold Cepeda também. Quase quando o Luan tava ganhando o Cold ali, já tava deixando o Cold ali com a letra T. É uma manobra bem foda, assim, de mandar no solo. E o Luan mandou duas vezes no Battle of the Bers. Primeira colocação, foi a última manobra aí que rolou entre o game do Luan vs Richard Ryan, o Switch 360 Double Flip. Eu gostei muito dessa manobra, que fazia um tempo que o Luan já mandava ela. A última vez que ele mandou ela foi contra o Cold Cepeda também, ele mandou lá nos primeiros games dele, no Battle of the Barrel Squad, contra o Cloud Cepeda. Uma manobra bem massa, assim, dizendo assim que o Luan manda. Então, na primeira colocação. E aí 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 Tchau, tchau